Música Quebra a cabeça da cerca, prefeitos da região se reúnem com a Agência Nacional de Águas e Sabesp em busca de soluções para a crise hídrica. De novo no azul, represa de Paraibuna sai do volume morto, mas a situação continua crítica, bem perto do vermelho. De olho na imprudência, reforço na fiscalização durante o carnaval faz aumentar a fabricação de bafômetros em Tremembé. Normalmente é uma época que a produção aumenta um pouquinho sim. Futuro incerto, fim do lay-off adiado na GM de São José dos Campos. As pessoas se encontram em casa, aguardando a segunda ordem da empresa. Nós temos uma negociação agora na quarta-feira e na quinta-feira uma assembleia com todo mundo aqui para a gente definir os próximos passos. Muitos transtornos depois, liberada a passagem na ponte da Estrada Nova entre Tremembé e Taubaté. No futebol, com um gol no finalzinho, Taubaté deixa escapar a terceira vitória seguida na Série A3 do Paulistão. O São José dos Campos também tropeçou contra o Tupreto, foi a primeira derrota do Tigre na competição. E no vôlei, Taubaté viaja para o Sul-Americano de clubes na Argentina. Essas e outras notícias agora no Bande Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Muito boa noite. Os prefeitos de cidades da bacia do Rio Paraíba do Sul resolveram se unir para diminuir os efeitos da crise hídrica. Hoje eles estiveram reunidos para elaborar ações integradas. E a discussão foi longa, durou a tarde inteira. E quem esteve lá e acompanhou esse encontro é a repórter Renata Marangoni, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O evento acabou agora há pouco. Ao todo participaram 33 prefeituras da região, dentre prefeitos e representantes, além dos representantes da Agência Nacional de Águas, da Sabesp, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da AGEVAP, que é um braço da Agência Nacional de Águas aqui na região, e também deputados e vereadores. Em seguida, depois que cada um desses órgãos se pronunciou sobre a crise hídrica que atinge toda a região, eles se reuniram em particular com os prefeitos para debater alternativas que, em conjunto, poderão ser feitas para ajudar aqui na região. Sobre essa reunião, eu vou falar agora com o Carlinhos Almeida, que é o prefeito de São José dos Campos. Boa noite, prefeito. O que foi falado nessa reunião? Olha, em primeiro lugar, nós ouvimos dos técnicos a gravidade da situação. A gente ainda não está sentindo aqui, na nossa região, nas casas das pessoas, mas o quadro, se não chover mais, e a perspectiva não é de ter muito mais chuva, o quadro é bastante preocupante. A partir dessa constatação, nós nos reunimos com os prefeitos, os técnicos, para construir alternativas, atitudes que a gente possa tomar, prefeitura, sociedade, comunidade, para a gente atravessar esse período de dificuldades e buscar alternativas para diminuir o máximo possível os efeitos dessa crise. E qual que vai ser o próximo passo? Algo de concreto já foi decidido? Então, nós decidimos com os prefeitos criar uma frente de prefeitos em defesa do Rio Paraíba. Nós, inclusive, incumbimos o prefeito de Ilhabela, o Colute, de elaborar um documento a partir daquilo que a gente discutiu, das sugestões, e esse documento vai ter propostas concretas e reivindicações objetivas que nós vamos fazer ao governo do estado de São Paulo, ao governo do Rio de Janeiro, que utiliza bastante a nossa água, e ao governo federal, especialmente através da Agência Nacional de Águas. São José dos Campos, já tem algum plano específico para se preparar, caso as represas e os reservatórios baixem novamente? Olha, a Câmara aprovou uma lei para a gente combater o desperdício. Esse é o primeiro passo. Além disso, nós vamos incentivar o reuso da água, o aproveitamento da água da chuva, sempre alertando que isso tem que ser feito com critério, porque senão nós podemos ter na outra ponta o aumento dos casos de dengue. Então, tudo isso que nós discutimos lá, são medidas que nós já estamos tomando aqui em São José, inclusive apoiando os produtores de água, aquelas pessoas que estão lá na zona rural, e que ao proteger a margem de córregos, as nascentes, mantendo a mata ciliar, ajudam a produzir água e a preservar água. Nessa reunião, foi falado da transposição do Rio Paraíba para Cantareira. Qual é o posicionamento dos prefeitos em relação a esse assunto? Olha, a nossa posição é a seguinte, já existe uma transposição grande de água para o estado do Rio de Janeiro. Nós compreendemos a situação da grande São Paulo, e é lógico que acredito que a região não vá se negar a contribuir para a solução desse problema. Agora, não adianta tentar resolver o problema do Cantareira, criando um problema no Vale. Então, o que nós queremos? Que todas as esferas de governo façam investimento na bacia do Rio Paraíba do Sul, porque, por exemplo, as cidades que têm represas, no caso de Igaratá, Natividade da Serra, Redesição da Serra, já estão tendo um problema grave, estão tendo um impacto econômico, impacto na vida das pessoas. Então, tudo bem, se for feita essa transposição, que tenha investimento na região, para que a gente possa garantir que a gente não apenas ajude São Paulo e Rio de Janeiro a resolver o problema dele, mas que tenha produção de água e que a gente não viva uma penúria nessa situação que nós estamos hoje. Ok, obrigada pelas informações. Direto do Passo Municipal de São José dos Campos, Renata Marangoni, para o Bande Cidade, segunda edição. Hora do momento Rio Vivo. Depois de 19 dias, o nível da represa de Paraibuna saiu do volume morto. O reservatório está agora em 0,08% do volume útil. É uma leve melhora, mas a situação ainda é crítica. E isso vale também para os outros reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul. O de Santa Branca está no vermelho, com menos 3,87%. A represa do Funil opera com 13,05% do volume útil. E a de Jaguari tem 3,19% da capacidade. Olha, São Pedro nunca foi tão requisitado para mandar chuva e encher os reservatórios, não é, Márcio? É verdade. Mas residências comuns também podem armazenar a água que vem do céu. Em Taubaté, uma casa foi construída com um sistema de captação que mantém as calçadas limpas e o jardim sempre regado. Aliás, é só para isso mesmo que serve a água da chuva, né, Gianda? Para beber ou cozinhar e até mesmo lavar louça, não é recomendado porque pode prejudicar a saúde. E se a solução para a falta d'água não cai do céu? Esse engenheiro civil usou a criatividade. Quando chove, a água é armazenada em reservatórios próprios. Através desses difusores, instalados na calha, a água é levada para essa caixa, no sótão da casa, que funciona como um decantador, eliminando partículas de sujeira. Mais limpa vai para esses outros dois reservatórios, com capacidade de 2 mil litros. O que eu fiz de diferente aqui é que o uso, o consumo dessa água de chuva, eu não tenho custo nenhum. Normalmente se tem a captação de água de chuva em solo e depois se bombeia essa água até o teto para ela vir por gravidade abastecendo os pontos de consumo. Como a minha casa é um sobrado, eu fiz a captação de água do telhado, mas na primeira laje, no pavimento superior, eu coloquei, deixei um canto, uma área que não foi construída, onde eu coloquei as caixas d'água. Quando essa casa foi projetada em 2008, o dono incluiu na obra o sistema de captação da chuva. O investimento foi de R$ 1.500. E há seis anos, quando a casa começou a ser construída, ainda nem se falava em crise hídrica, mas os moradores daqui já tinham a sua responsabilidade ambiental. A água da chuva captada lá em cima, vem aqui, olha, para essas torneiras. São cinco ao redor da casa inteira. Elas ficam no jardim para irrigação das plantas e na área de serviço, para lavar o quintal e o carro. O José Carlos economiza cerca de 25% na conta de água. Mesmo com toda essa engenhoca, a água captada não recebe o tratamento necessário para o consumo humano. Esse clínico geral explica que quando a água da chuva entra em contato com o ar, ela deixa de ser potável. Em primeiro lugar, porque é uma água que não tem os sais minerais, que o contato com o solo vai dar para a água que vem da chuva. Em segundo lugar, porque o simples fato dela cair nos nossos telhados, ela pode trazer contaminações que nós nem sabemos quais são. Nós sabemos que os telhados são visitados por pombos, que trazem muitas doenças, passarinhos, até gatos, né? Então, nós podemos trazer contaminações que não vale a pena correr este risco. Além da crise hídrica, tem também a energética. E o José Carlos valorizou a iluminação natural e desenhou espaços, como essa sala. Instalou placas de captação de luz solar, que geram eletricidade para os chuveiros da casa. Com esse projeto ecologicamente correto, o proprietário economiza 30% na conta de energia. A situação agora chegou num ponto crítico dos reservatórios aqui do estado da região sudeste. Então, tenho certeza absoluta que isso vai ser motivo de pesquisa e trabalho. E já existem construtoras lançando prédios com, por exemplo, aproveitamento de água de chuva para a área de serviço, lavagem de área comum e tudo mais, e fazendo propaganda como se esse fosse o diferencial dela. E na contramão dos bons exemplos de economia, moradores do Parque Industrial de São José dos Campos flagraram o desperdício de água pela Sabesp. O vazamento na rede de distribuição foi na Rua Penedo no domingo. Cerca de 25 mil casas do bairro e também de outros pontos da Zona Sul ficaram sem água o dia todo. A empresa interrompeu o abastecimento para fazer reparo. A situação só foi normalizada no fim do dia. Você também pode participar do jornalismo da Bande. Se tiver imagens de flagrantes como este, envia para a gente. O e-mail é faleconoscovale.com.br Esse foi o Momento Rio Vivo de hoje, uma iniciativa do grupo Bande Vale de Comunicação que há 12 anos luta pela preservação do meio ambiente com o Projeto Rio Vivo. 300 mil pessoas já participaram diretamente dessa campanha. Saiba mais em nossa fanpage. Facebook barra Projeto Rio Vivo. Depois do intervalo, liberada a passagem na ponte da Estrada Nova entre Tremembé e Taubaté. E o clima de instabilidade nas montadoras da região. Funcionários da AGM adiaram o retorno do lay-off que estava marcado para hoje. Pontualmente, 7 da noite, a gente volta em instantes. Até já.